E o da mocinha? Bianca e o dela Bruna? Ah, poxa, que legal, hein? Em pleno domingo trabalhando, mãe? Pelo domingo. Caramba, é exemplo de luta, hein? De garra. É, segunda domingo, tia. Nossa. É só elas que não, que elas vão pra escola, né? Entendi. Uma semana sim, a fome na escola, a semana não tá em casa daí. Entendi, legal. E vocês costumam fazer quanto no dia aí? Eu vendo por mês. A quantidade? Sim, eu acho que em casa. Mas aqui, mais ou menos, quanto você acha que tem aqui? Acho que tem uma noção, mais ou menos, não? Eu nem fiz reais. É. E faz tempo que vocês estão aí? Na luta? Faz tempo. Faz? Vocês acordaram cedo hoje, né? Porque já é cedo, né? É. E é só você na sua casa? Eu tenho um meu filho mais velho, né? Ah. E o carro de reciclagem também. É. Entendi. E é o seguinte, gente. Valoriza muito, viu? Esse serviço. Porque é um serviço muito digno, viu? E pode ter certeza aí que... Deus tá olhando por vocês. Então, eu até parei um pouco ali. No sentido de ajudar vocês, tá? Não é muito, mas eu creio aí que vai ajudar vocês aí num domingo, né? Pelo menos aí pra você comprar uma coisinha pra vocês comerem aí. Algo, né? Legal. Então, bolinho também, né? Quem sabe? Então, eu vou abençoar vocês aí. Tá bom? Aí. Vou deixar esse dinheiro com você. Deus abençoa. É pouco, mas é de coração, né? E... Vocês nunca desistam aí dos sonhos de vocês, né? Que é principalmente. Nunca desista. Porque Deus ama muito vocês. Amém. Tá bom? Tá bom. Então, eu recebo esse carinho, né? Essa mensagem de Deus também. E mantenham firme na luta aí. Amém. E Deus tá com vocês. Eu vou beber essa magia. Olha essa magia. Imagina a cara dele, viu? Aquelas coisas. Aquelas coisas. E aí, jogador. Entra aí, entra aí. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Dá um tronco, vê se pega. Vai. É isso aí, viado. Vamos aqui. Tá virado na direção, filho. Tá pesado. Vai ser essa direção. Calma. Tá pesado. Peraí, peraí. Peraí, vai sair no vídeo, gente. Ah, isso tá com o louco no monte. Valeu, Paidão. Tá gravando? Tá mesmo? Vai sair lá no fundo, viu? Peraí, pô. Valeu, mano? Pô, empurrou o carro a tua. Vai sair no YouTube, velho. Ai, tá um minuto. Vai. Vada. Vai. Vada. Vada. O que é que é o homem? O que é que houve? Ele morreu? Não. Vou botar ele ali para ver o que faz, tá bom? Tá, fico aqui. Zezinho pode ir. Porra, o pé soltou aqui, velho Valeu De nada Valeu Boa tarde, amigão Vocês estão bem aí? Tá bem? Tá tudo bem aí? Vi que você tomou um susto danado aí Furou o pneu Preciso de alguma ajuda? Pior que aqui é tudo longe, cara Não conhece nada por aqui não, vocês? Entendi Se você não se importar Eu posso levar a senhora, a sua esposa Na minha garupa E tu vai no tanque ali, cara Eu vou devagarzinho Tudo bem? Vou dar carona pra ela Pra ele poder ir até o posto Senão ele vai ficar parado aqui, entendeu? É o que dá pra fazer Vai bem devagarzinho E procura não ir muito pra lateral Porque senão ela vai escorregar E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso de Espanha? Amigão, é tudo que eu pude fazer por você, cara Boa sorte aí, tá bom? Pelo menos tirei vocês da estrada lá É mais perigoso lá Jesus guarde vocês aí, tudo de bom Isso aí, pessoal A imprevista acontece, eu vi o casal lá Uma moça, o marido Não gostaria de ficar na situação deles Então optei por ajudá-los O que é isso? 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 O que é isso?